A palestra subordinada ao tema a discurso religioso islâmico teve lugar no município de Amatola, província de Maputo, na mesquita Ali Bun Abi Tolib, no bairro de Inkoba. Antes do programa iniciar, procuramos saber dos organizadores as expectativas da palestra. Temos uma boa esperança que possamos obter resultados positivos nesta palestra, inshá-la. Como organizador, acha que a chuva poderá, de alguma forma, impedir a adesão dos irmãos a este evento? Bom, eu acho que não. Primeiro, a chuva é uma bênção, é uma bênção da parte de Allah, subhanahu wa ta'ala. Mas não pode impedir, porque a nossa vontade em aprenderem maior do que isso. Pode existir alguma dificuldade de alguns irmãos, por falta de meios, falta de recursos, poderem aparecer. Mas eu acredito que haverá muita aderência, sim, porque, de facto, o tema é muito interessante, é um tema aliciante e todos gostariam de poder fazer parte deste belo programa, inshá-Allah. Então, eu acredito que a chuva, de um certo modo, pode até trazer benefícios para aquilo que é o nosso programa, porque o esforço de cada um de nós vai aumentar, indeterminado, se tivesse uma temperatura normal fora da chuva, não é? O nível de importância tem este tema, nesta altura? Bom, na atualidade, é um tema corrente, não é? Conforme eu disse anteriormente. Então, visto que o Islam está tendo um crescimento visível a nível mundial, então, o quanto cresce cada vez mais e os seus desafios também são maiores. Então, neste caso, nós precisamos de ter ferramentas para poder enfrentar as adversidades. Como é sabido por muitos, antes de iniciar qualquer programa islâmico, procede-se à recitação do Sagrado Coran. E neste programa, não foi diferente. Amém. 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 Olá, queridos irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Em primeiro lugar, quero louvar Allah subhanahu wa ta'ala e agradecer-lhe pelas inúmeras dádivas com que nos tem agraciado e uma delas é esta chuva. A chuva naturalmente é uma benção, é uma benção que Allah manda para nós e o Qur'an al-Karim está repleto de versículos que falam sobre a chuva. E muitas vezes a chuva no Qur'an al-Karim é descrita como sendo uma fonte de vida, tal como a revelação também é uma fonte de vida. Se a chuva é uma fonte de vida para um mundo físico, a revelação é uma fonte de vida para um mundo espiritual. Então, quando recebemos uma benção assim de Allah, nós devemos nos regozijar de alegria, porque é uma benção que Allah está a mandar. A chuva vivifica a terra, tal como a revelação vivifica os corações desertos. Portanto, eu acredito que o dia de hoje é um dia mesmo abençoado. Agora, indo diretamente para o nosso tema, na verdade, quando o Chefe Adam falou comigo sobre este programa, ainda ficamos os dois a tentar ver qual seria o tema. Eu até fiz-lhe esta pergunta. As pessoas que farão parte do programa são estudantes universitários? Ele disse que sim. Eu disse, bom, aí está o desafio lançado. É preciso encontrar um tema que vai ao encontro daquilo que é o dia-a-dia de um estudante universitário. Então, no meio desta conversa, este tema foi selecionado. O discurso islâmico ou o discurso religioso entre a renovação e a estabilidade. Eu depois vou explicar por que eu escolhi este tema. Porque, na verdade, a minha apresentação aqui hoje não é uma apresentação acabada. Não estou a trazer aqui ideias acabadas. Na verdade, a essência da minha apresentação é que ela seja uma apresentação, uma abordagem provocativa. Para permitir que haja mais espaço para reflexões profundas e debates francos em torno desta temática. E acredito que este debate e esta reflexão são coisas que não poderão ser esgotadas em uma palestra, ou em um mês, ou em um ano. Mas a verdade é que nós precisamos trazer no nosso dia-a-dia este tipo de debate. Enquanto eu vinha, estava a ver uma informação muito precisa, que fala acerca da percentagem dos muçulmanos no mundo. E quase as estatísticas, estatísticas modernas, estou a falar de estatísticas que foram feitas em 2014. Existem estatísticas de 2009, mas eu preferi cingir-me nas estatísticas de 2014. Há organismos internacionais que fazem este tipo de estatísticas. E eles apontam para uma coisa. Dizem que o Islam é a segunda religião que mais cresce no mundo. Uma religião que tem seguidores, adeptos, membros, em tudo quanto é canto neste planeta. Está a crescer mais. Tanto que até a Europa agora está com medo da rápida expansão do Islam. E o número dos muçulmanos está em explosão. Bom, qualquer muçulmano que ouve esta informação fica satisfeito, não é? Dizem que o Islam está a crescer. Agora, aqui eu tenho duas questões que gostaria de levantar. A primeira é, se por um lado o mundo hoje está a testemunhar uma rápida evolução ou um rápido crescimento do Islam no mundo. Isso é resultado de quê? De um trabalho que nós muçulmanos estamos a fazer ou pela própria força interna do Islam? Não quero ser pessimista, mas também prefiro ser coerente comigo mesmo. Que se dependesse dos muçulmanos, o Islam não estaria nesses patamares. Então, significa que o próprio Islam tem uma força própria, interna, uma força impulsionadora da sua marcha. Allah, subhanahu wa ta'ala, colocou elementos dentro do Islam que lhe permitem avançar sem esperar pelos muçulmanos. Então, nós temos que saber capitalizar isto. Porque podemos sair aí a gritar, dizer que graças a nós o Islam chegou onde chegou. Não. Graças ao Islam nós existimos. Então, quem precisa mais de quem? Somos nós que precisamos do Islam? Ou o Islam que precisa de nós? Nós é que precisamos do Islam. Então, este é um aspecto. O segundo aspecto nestas estatísticas é que normalmente quando nós falamos de estatísticas estamos a falar em termos quantitativos, não qualitativos. porque se há um crescimento de muçulmanos no mundo nós estamos a falar da demografia islâmica agora, a pergunta que nós colocamos aqui é esta qual é o posicionamento desses muçulmanos no mundo? Isto é, com esse grande número de muçulmanos que temos no mundo o que é que já mudou a favor do Islam? Estamos a assistir uma guerra movida contra o Islam e aí já estamos a entrar já para os desafios. quer dizer, o Islam está a enfrentar desafios terríveis por um lado enfrenta desafios internos com os próprios muçulmanos isto é, o Islam está a enfrentar o maior desafio que o Islam enfrenta internamente é a tamanha incompreensão dos muçulmanos pelo próprio Islam isto é, nós somos muitos muçulmanos mas quantos de nós compreendem profundamente o Islam? Por outro lado, o Islam enfrenta desafios externos e esses desafios externos eu iria resumir nesta guerra que é movida contra o Islam então, para dizer que é verdade por um lado, há um crescimento quantitativo e isso não deve nos deixar relaxados é bom que sejamos muitos mas precisamos também de uma evolução qualitativa dos muçulmanos então, quando falamos da evolução qualitativa dos muçulmanos é aí onde esta temática encontra espaço porque dos vários desafios que nós estamos a enfrentar internamente um dos problemas que nós enfrentamos internamente é a questão do discurso então, já que vamos falar do discurso estimados irmãos eu queria que avançássemos para um ponto o primeiro ponto seria do conceito do discurso é verdade que aí o tema vem o discurso religioso mas eu quando falo de religioso refiro-me por religioso refiro-me unicamente à religião islâmica o Islam neste momento não vamos falar aqui de outras religiões só queremos o discurso islâmico então quando temos discurso religioso o discurso islâmico é a mesma coisa então primeiro temos que ver o conceito do discurso islâmico começamos a dizer discurso islâmico o que é que nós queremos dizer antes de entrarmos nas questões de renovação ou estabilidade o que é que isso quer dizer também teremos oportunidade aqui para para podermos apresentar mas a primeira questão nesta introdução que eu queria levantar era exatamente problematizar a questão que hoje nós muçulmanos somos muitos mas em termos quantitativos em termos qualitativos não temos motivos para nos orgulharmos e um dos desafios que nós estamos a enfrentar é a questão do discurso então quando vamos para o discurso os especialistas desta matéria as pessoas que lidam com este tipo de processos eles dizem assim que o discurso admite vários significados e um dos significados do discurso é este que eles apresentam quando consideram o discurso como uma exposição metódica sobre certo assunto ou assuntos é um conjunto de ideias organizadas por meio da linguagem de forma a influir no raciocínio ou nos sentimentos do ouvinte ou leitor esta é uma definição que eles dão do discurso mas há uma outra definição portanto dos cientistas sociais ou estudiosos da área da comunicação eles defendem um outro conceito de discurso e é este é este sentido que nós queremos quer dizer pelo menos para esta abordagem o que é que eles dizem? eles dizem que o discurso é algo que sustenta e ao mesmo tempo é sustentado pela ideologia de um grupo ou instituição social ou seja ele é baseado em um conjunto de pensamentos e visões de mundo derivados da posição social desse grupo ou instituição que sustente como tal em relação à sociedade defendendo e legitimando sua ideologia que é sempre coerente com os seus interesses este conceito é o conceito que nos interessa do discurso quando falamos do discurso religioso principalmente porque discursos são vários há discurso político há discurso econômico há discurso cultural há discurso filosófico e há o discurso religioso também existe o discurso das mídias apesar de que o discurso das mídias tem a flexibilidade de aglutinar dentro de si todos os outros tipos de discurso mas o nosso foco aqui é o discurso islâmico então esta definição nos interessa em que sentido interessa-nos no sentido de que o discurso não é apenas a articulação da linguagem não é apenas a retórica apesar de que isso faz parte do discurso mas discurso aqui no computo geral é um recipiente no qual depositamos as nossas ideias a nossa ideologia a nossa cultura a nossa religião é a maneira ou é o método como nós organizamos as nossas ideias organizamos os nossos pensamentos é a maneira como como nos comunicamos com os outros é a maneira como transmitimos e expressamos as nossas ideias e os nossos pensamentos e a nossa ideologia quer dizer quando falamos do discurso islâmico estamos a falar exatamente a maneira como nós comunicamos ao mundo a nossa mensagem do islam a maneira como expressamos esta mensagem a maneira como vivemos esta mensagem e a partir daí projetamos uma certa imagem a que chamamos de imagem islâmica quer dizer como é que os outros olham para nós ou como é que nós queremos que os outros olhem para nós este aqui é o ponto fulcral é por isso que eu escolhi esta definição por se encaixar com aquilo que é o conceito do discurso islâmico é bom que entendamos primeiro este conceito que quando falamos do conceito de discurso islâmico ou religioso estamos a falar de um conjunto de normas de um sistema de métodos através dos quais organizamos as nossas ideias comunicamos o mundo a nossa ideologia agora a pergunta que se levanta aqui é nós temos um sistema único nesses moldes quer dizer se nós chamarmos aqui 20 muçulmanos e colocarmos para esses 20 muçulmanos esta pergunta o que é o islâmico podem ter certeza e aí podem ficar à espera de receber 20 respostas diferentes sobre a mesma pergunta entretanto são todos muçulmanos eu pergunto o que está a falhar então se nós entre nós temos esta divergência quer dizer você chama 20 muçulmanos e escolhe o que é o islâmico você fica à espera de 20 respostas diferentes depois daqui os 20 muçulmanos vão comunicar o islam vão comunicar o mundo a mensagem do islam quantos islâmicos vão chegar lá fora 20 formas diferentes do islam é esta imagem que nós estamos a transmitir porque muitas vezes nós dizemos assim o ocidente não nos quer os inimigos do islam movem guerras contra o islam isso é uma realidade acontece mas nós nunca paramos para pensar porque que os outros nos odeiam estão nos odiando porque não nos conhecem porque pode dar-se o caso em que alguém te odeia porque não te conhece alguém te odeia porque tu próprio projetaste uma imagem que incomodou o outro não te conhece por ignorância então se os outros odeiam-nos por ignorância então o que é que nós já fizemos para mudar essa imagem se nos odeiam por iniciativa própria por causa dos recursos que temos qualquer coisa que seja a verdade é que até o nosso processo de dawa quando nós vamos fazer dawa reparem eu há dias atrás estive a refletir muito sobre isto nós temos muita coisa internamente entre nós há muita atividade há vários grupos islâmicos estão a trabalhar organizações associações temos aqui esta escola você vai para a comunidade momentana vai encontrar também ações tem ações humanitárias vão ajudar isso aquilo constrói escolas madraças tudo bolsas de estudo para estudantes irem fora tudo temos aulas há muita coisa internamente mas o nosso dawa está fechado só gira entre nós agora no plano externo que ações concretas nós temos no sentido de divulgar este islam para os não muçulmanos muitos de nós sempre reclamamos lá na minha casa não sai testemunha de Jeová vem bater a minha porta sabendo que eu sou muçulmano ah porque a igreja está agora está a passar uma campanha de Jesus que cura eles fazem isso na igreja universal tem programas até chamam de terapia de amor quer dizer você está à procura da alma gêmea vai para lá dali então o pastor vai fazer uma reza vai encontrar a alma gêmea e depois o mais engraçado o que dizem você não precisa deixar a sua religião agora este é o novo slogan que estão a usar assim você não precisa deixar a sua religião aqui nós aceitamos todos mas como é possível e muitos muçulmanos realmente vão ou vai à procura da alma gêmea ou vai à procura de melhores condições de vida negócios por aí em diante agora nós muçulmanos do plano externo que ações concretas nós temos no sentido dizer que olha nosso alvo nós queremos estamos nesta zona aqui quantas famílias não muçulmanas vivem nesta zona então temos uma meta até 2019 queremos transformar estas famílias aqui em famílias muçulmanas o que tem estado a acontecer é que entre nós desculpe pela expressão temos muita boca mas quando estamos com os outros já não conseguimos defender a nossa religião sempre temos que buscar um chefe para vir nos ajudar a responder mas essas são outras questões eu não queria aqui me desviar mas assim rapidamente falei do do conceito agora só para enfatizar esta parte do conceito então não estávamos dizer que quando se diz discurso islâmico então nós estamos a falar de um quadro muito amplo e abrangente do Dawa que é a questão do discurso islâmico agora eu vou diretamente para um outro ponto este debate sobre o discurso islâmico discurso religioso não é novo pode ser novo talvez para a nossa realidade mas lá para quem anda para aquelas zonas lá fora nos países árabes onde isto já não é novidade há muita coisa que já se escreveu sobre isto há palestras há seminários muita coisa sobre a questão do discurso a necessidade da renovação do discurso islâmico e tanto que até há um mal entender entre muitas pessoas quando se fala do discurso islâmico há uma confusão que se faz aí então é exatamente este ponto que eu quero levantar para nós aqui não termos nenhum equívoco sobre aquilo que nós pretendemos dizer quando estamos a falar do discurso como viram que falamos daquilo que é o recipiente onde depositamos nossas ideias nossa ideologia a maneira como pensamos quer dizer é um método são normas são mecanismos que nós usamos praticamente são meios que nós usamos no islam há duas regiões que devem ser bem compreendidas no islam temos uma área que é explicitamente estática e esta é a área da sharia quer dizer por sharia refiro-me aos textos religiosos corãn e sunnah isso tem que ser bem claro sharia às vezes muitos musulmanos confundem entre sharia e fiqh fiqh é jurisprudência jurisprudência é um produto humano enquanto que sharia é um produto divino sharia é o conjunto dos versículos do corãn é o texto do corãn são os hadis porque os hadis também em última instância fazem parte da revelação da inspiração divina por isso mesmo como Allah diz no corãn ele não fala por caprichos o Nabi Muhammad ele fala mediante uma revelação várias vezes o Nabi dizia o Espírito da verdade o Espírito Santo que é de brilho alaihi salam inculcou no meu espírito as palavras de Allah então pronunciava as palavras portanto neste contexto o sunnah também é uma inspiração divina portanto o corãn e sunnah configuram configuram aquilo que se chama de sharia portanto é um produto divino esta área estática não é flexível isto é aquilo que Allah estabeleceu já está lá estabelecido Allah não investiu de autoridade a ninguém para fazer alterações no sharia dizer que não este versículo aqui já está abolido este aqui pode ir este não ninguém pode fazer isso o din já está completo ali é uma acumulatulá como din hoje completei para vós a religião a vossa religião então ninguém pode mudar não há alterações então logo quando falamos do discurso islâmico nós estamos a falar desta área estática do islam penso que está claro isto não é agora existe uma outra área que é flexível uma área que é dinâmica que é a área da interpretação dos textos religiosos e aqui é onde se situa o chamado fiqh é por isso que fiqh por natureza é algo que evolui não é estático cada época as pessoas devem se esforçar para contribuir na evolução do fiqh o fiqh tem esta elasticidade por isso cada época ele tem a capacidade de absorver novos acontecimentos e dar o cunho islâmico para quem estuda o sur o fiqh compreende isso perfeitamente então esta parte aqui não é estática tem a ver com a interpretação que é feita pelos nossos álimos dos dos textos religiosos então é aqui onde se situa o discurso islâmico como um meio para quer dizer para o processo do da'wa então quando falamos da necessidade de renovação do discurso islâmico estamos a falar da necessidade de renovação e reforma nos mecanismos que usamos para fazer chegar a mensagem do islam a toda a gente porque este o dino do islam por natureza ele por si já é universal já traz elementos universais Allah em vários versículos diz acerca do nabi bendito seja aquele que revelou o discernimento que é o quran ao seu servo para que fosse demonstrador para todas as pessoas do mundo para todas as pessoas não te enviamos senão com misericórdia para a humanidade portanto o islam é uma religião universal então não podemos ser nós muçulmanos que vamos restringir a universalidade do islam e só mantermos um islam fechado quer dizer onde é que eu quero chegar aqui aquelas ideias propagadas por alguns grupos de muçulmanos que dizem olha primeiro temos que limpar a nossa casa depois é que vamos limpar a casa do vizinho isto é inadmissível no islam enquanto estás a limpar a tua casa limpa também a casa do vizinho e limpa assim também as outras casas o da'u é assim por um lado o nabi quando estava em Mecca estava no Dar Arqam Ibn Abil Arqam é lá onde se encontrava quando estão os sohabas e é lá onde ele começava a polir os corações aquilo que se chama de Tazkia purificar os corações enquanto estava a preparar os seus companheiros mas também não deixava de fazer Da'u aca fora para aqueles que não eram muçulmanos se nós estamos a seguir o nabi esse foi o seu exemplo agora onde é que nós vamos buscar a ideia de que primeiro primeiro sou eu primeiro é a nossa casa quando não estivermos prontos então depois vamos buscar os outros e quando é que estarás pronto então estamos a falar dos mecanismos que nós usamos para o Da'u portanto o discurso islâmico a constatação que muitos fizeram e a conclusão a que nós chegamos é que o nosso discurso religioso torna-se nestes últimos tempos um problema para o islam um problema que trava a marcha do islam por quê? porque o nosso discurso está de mais ultrapassado este discurso tem que acompanhar a evolução da própria vida enquanto as pessoas hoje estão já a discutir assuntos de âmbito internacional nós ainda estamos a discutir coisas mesquinhas e chamamos e fazemos aqui guerras entre nós por coisas mesquinhas então a necessidade da evolução é que o processo a maneira como nós levamos este islam para o mundo passa necessariamente por melhorar o discurso então o nosso discurso tem que estar à altura dos desafios olha só quero vos dar um exemplo uma vez estivemos num carro estava aqui um estrangeiro que quando passamos sabe para quem vai para a buana tem ali um quartel ele tira tira a máquina está a tirar foto e alguém chamou a atenção de escolher aqui não se deve tirar fotografias aqui porque é uma zona militar e ele faltou-se de rir e dizia mas olha diga lá ele que enquanto ele tem esta placa aqui que proíbe tirar foto outros lá através de satélites já estão a ver até o que está lá dentro o que é isto ele pensa que ao colocar aquela placa e diz que olha a zona militar não pode tirar foto diz que já protegeu protegeu contra o que? é este atraso que nós queremos evitar hoje às vezes nós discutimos questões de fotografia haram até a outra não tiro haram você diz vai dar lá seu bem põe ali a fotografia dele isto de brilho é que trouxe diz que não isto aqui é barura é uma exceção onde é que você for buscar isso quer dizer existe barura que vai até o malquiama porque não há altura em que você vai deixar esse bem até a sua morte isso identifica-te as mesmas pessoas vão fazer hajjj e mandam depois mensagem via whatsapp facebook agora estamos nominados mas você não estava a dizer aqui que era haram tirar foto então temos que ultrapassar estas questões para irmos para coisas mais concretas mais sérias nós estamos numa época com seus problemas e o islam segundo nós acreditamos veio para resolver todos os problemas tem aqui irmãos que fizeram antropologia eu conheço uma mas não está aqui Moça Moça fez antropologia apenas que não está aqui o irmão Moça iria nos ajudar muito sabe os antropólogos quando estudam o ser humano sabe como é que estudam o ser humano os antropólogos quando estudam o ser humano eles estudam o ser humano em todas as suas dimensões segundo eles dizem estudam o ser humano na dimensão política na dimensão social na dimensão econômica e na dimensão religiosa é que na verdade o ser humano é conjunto de tudo isso agora como é que você vai estudar este ser humano apenas numa única dimensão e dizer que conheces o ser humano não é possível e se o islam é uma religião completa então como é que você diz que o islam só estudou o ser humano na dimensão religiosa no lado espiritual o resto não é relevante é este dualismo que nós criamos e acabamos quer dizer despedaçando as pessoas em que a pessoa está na mesquita é uma coisa está fora da mesquita é outra coisa porque o próprio sistema que foi montado acabou despedaçando acabou rasgando ele na mesquita é um ser espiritual angelical entretanto este mesmo ser espiritual e angelical quando está cá fora também tem outras necessidades que na mesquita ensinaram-lhe que não fazem parte do dine mas o islam que nós conhecemos vem preencher essas necessidades a melhor coisa é nós optarmos por sistemas que englobam tudo isso então estimados irmãos quando falamos aqui do discurso religioso nós estamos a dizer que queremos renovar o islam renovação do discurso islâmico não significa renovação do islam mas sim significa renovação e reforma dos métodos que nós usamos para transmitir a mensagem do islam o islam não precisa de renovação mas os processos que nós usamos de da'wah do chamamento para o islam precisam sim ser renovados vamos citar mais um exemplo vejam os irmãos temos aqui eu gosto de ir buscar exemplos práticos temos aqui esta escola os nossos irmãos que estão à frente deste projeto está aqui o Serradam se pensassem como os outros simplesmente montavam aqui uma maderaça quando as pessoas vêm aprendem um pouco de fiqh e salat no fiqh também iriam privilegiar mais regras de mayit com lavagem de mayit e tudo não estou a dizer que isso não é importante é mas não é tudo nós queremos um sistema de educação integral isso sim os nossos jovens que se formam devem perceber que eles também são pregadores você tem que fazer dawa onde você estiver e temos que melhorar a nossa atuação temos que melhorar a nossa atuação então hoje o que nós precisamos as pessoas quando querem trabalhar para o islam só pensam em criar uma madraça e de preferência diz que nas nossas madraças as crianças têm que sentar no chão porque é sunnah ao mesmo tempo esta mesma pessoa em casa dele tem sofás mais sofisticados e não cumpre com esse sunnah uma vez aconteceu uma coisa há um pai que nos convidou para um jantar porque tinha recebido uma visita de Jamal Tabli que vinha da Arábia Saudita e coincidiu naquele dia estive eu e o Checa Aminuddin e estava a fazer frio e aquele banho em casa dele tem tijoleira então chegamos lá sentamos nas cadeiras e aquele Jamal Tabli estava ali estávamos a conversar tudo então serviram um jantar então nos chamam para jantar então um dos irmãos que vinha da Arábia Saudita disse não diga a ele para tirar as cadeiras porque sunnah é sentar no chão para comermos então o Checa Aminuddin e eu digo ao Sr. Aminuddin o senhor com mais velho é melhor explicar a ele o Checa Aminuddin escolhe não vale a pena fazer está a fazer frio depois eu também tenho problema de joelho com a tijoleira não me dou bem ele disse que não mas sunnah disse que não nós estávamos na casa de alguém então é melhor sentarmos mesmo na cadeira lá depois de tanta insistência da nossa parte eles aceitaram sentar ali na mesa quando saímos depois do jantar o Checa Aminuddin puxou diz que ele anda cá vamos lá para fora então ele diz assim aqueles bairros não batem sem perguntei por que Checa como é que você vem para a casa de dono depois quer editar regras mas foi assim que ele foi ensinado não estamos a dizer que sentar no chão não é sunnah é também não estamos a dizer que sentar na mesa é haram estão a ver agora se você tem esse tipo de pensamento e quer transmitir o islam quantas pessoas vais conseguir quer dizer ser musulmano não significa ser atrasado ser quadrado não ser musulmano é ser inteligente ser musulmano é ser civilizado então reparem eu vou buscar aqui um versículo do surat al-nahl Allah subhanahu wa ta'ala diz este versículo já nos deu todo o programa de da'wa qualquer pessoa que queira fazer da'wa primeiro tem que aprender este versículo primeiro a primeira parte que nós encontramos aqui é uma ordem convoca então nós temos uma missão qualquer musulmano homem mulher criança adulto velho qualquer musulmano que diz tem esta missão tem este dever tem esta obrigação você não precisa ser grande ánimo cada um daquilo que sabe do islam deve transmitir portanto o musulmano é um pregador por excelência logo a seguir Allah dá-nos o objetivo dessa atividade de da'wa nós estamos a fazer da'wa para que? para o nosso próprio prestígio? estamos a fazer da'wa para a nossa comunidade? para o nosso país? para isso? não o único objetivo de da'wa é chamar as pessoas para o caminho de Allah o criador de todos não há outro objetivo de da'wa da'wa não é para engariar fundos para nós não é para cativar o prestígio e atenção das pessoas para nós não logo a seguir Allah já nos dá os métodos de da'wa vamos chamar as pessoas para o caminho de Allah qual é o sistema que vamos usar? qual é o mecanismo que vamos usar? qual é a metodologia que vamos usar? bil hikmati wal maw'iwati al-hasana sublinho logo tens que usar o hikmah e usar a boa exortação eu vou começar por hikmah o que é hikmah? com certeza muitos de vocês já ouviram este termo hikmah não é? algum algum dos nossos jovens pode nos ajudar a nos dizer a tradução da palavra hikmah prudência há outros que traduzem por sabedoria os árabes também tem uma palavra eles diferenciam entre ilm que é o conhecimento e ma'rifah que é sabedoria agora hikmah o que seria? seria a junção das duas coisas porque hikmah é prudência hikmah também é sabedoria mas estimados irmãos a palavra hikmah nas suas origens traz também consigo um outro elemento fundamental experiência visão e a palavra hikmah já nos dá também um outro condimento de da'wah da'wah requer criatividade nós até podemos fazer da'wah mas muitas vezes não temos criatividade porque o da'wah no islam não é só comunicar a mensagem o nosso discurso quando nós comunicamos as pessoas o islam o nosso discurso não só deve deve terminar com a divulgação da mensagem mas é para influenciar no outro é para criar impacto no outro que lhe leva a mudar que lhe leva a fazer mudanças radicais quer dizer você começa a chamar as pessoas para o islam durante um ano então tens que fazer uma avaliação o que é que mudou neste processo de da'wah que eu já fiz o que é que já mudou as pessoas continuam a viver da mesma maneira ou pior então você ainda não fez nada ainda não fizeste nada agora não o importante é você só transmite o resto deixa com Allah sim o resto deixa com Allah eu sei que Allah é poderoso pode operar mudanças sem precisar da minha boca para falar ele mesmo já guiou muitas pessoas entretanto não viram nenhum da'wah mas abraçaram o islam agora se nós vamos fazer da'wah temos que ser criativos 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 em que sentido primeiro é preciso conhecer a pessoa alvo se você não vive os problemas daquela pessoa não sabe como é que ele vive como é que você vai poder chegar e transmitir a mensagem vocês sabem que a amizade também é um dos meios de da'wah é assim se eu tenho um amigo e ele vem me diz uma coisa diz assim olha vai acontecer isto amanhã há de haver um problema de energia então se tens algo a congelar aproveita a congelar hoje porque amanhã vamos ficar o dia todo sem energia o que é que eu vou fazer é um amigo e normalmente a amizade traz confiança eu nem vou questionar onde é que tu ouviste dá-la provas não sei o que eu imediatamente vou para casa digo a minha família prepare-se aqui amanhã vamos ficar o dia todo sem energia quer dizer a amizade encurtou o caminho para eu chegar já a tomar decisão a partir do discurso dele agora se for uma pessoa estranha que eu não conheço qual será a minha reação primeira coisa mas quem é este onde é que ouviste eu não tenho confianças contigo pode ser que aquilo que ele está a me dizer é verdade mas porque não há esta química aqui fica difícil nós sempre teremos alguma hesitação em aceitar aquilo que um estranho nos diz então como é que nós vamos poder criar estabelecer essa ponte entre nós e as pessoas e vivendo com as pessoas talvez seja neste sentido que o Nabi Alisson se referia quando falava das qualidades de um crente dizia que o melhor crente é aquele que se mistura com as pessoas e suporta o mal que vem das pessoas era neste sentido não é aquele crente que se isola não vejam que uma vez um jovem saiu ia viajar então levou a sua marmita com frango assado trono machibombo e pois como não havia espaço só havia espaço entre o motorista e um passageiro ali no meio tinha espaço o motorista olha senta lá ele chegou lá não cumprimentou ninguém de repente sentiu fome abriu sua marmita está ali a comer comeu acabou depois de acabar fechou a marmita então começou a fazer dar olha meus irmãos vocês já ouviram falar do islam o islam é isto é bonito não sei o que o que é que acham qual seria a reação das pessoas aceitavam é por isso que o motorista logo disse olha meu irmão eu não aceito adorar um deus guloso são atitudes então quando as pessoas tem confiança em nós que olha onde está um muçulmano quer dizer se você está no seu setor de trabalho ex-funcionário quer seja público ou privado estás na escola não sei o que você sempre opta para cumprir as recomendações do islam é um dawa que você está a fazer sem mesmo abrir a boca imagine que numa escola toda a direção saiba que é muçulmanos como gostam de cabular qual é a imagem qual é a imagem que nós vamos deixar sobre o islam quando você sabe que no nosso dia nisso é haram então estamos a falar de mecanismos de discurso e dawa então neste versículo aqui chamados irmãos al-hikmah é tudo isso sabedoria prudência experiência quer dizer criatividade é isso que nós temos que usar wal-maw'ivatil-hasana e uma boa exortação o mais o mais incrível é que o versículo não para aí num discurso não é é um contato que você tem com as pessoas às vezes pode não surtir os efeitos desejados e o discurso morre por ali o outro não compreendeu surgiu um conflito como é que deves proceder por ano também já nos fala no caso de haver hoje não conseguiste convencer ou na tentativa de convencer criou divergências disse reparem aqui diz temos temos hasana hasana ahsan ahsan o que é hasana está no grau normal grau comparativo normal ahsan está no grau superlativo quer dizer se o coran diz que você quando chama as pessoas chama da melhor forma usa a boa maneira para chamar as pessoas no caso de haver divergência não conseguires convencer ou criar algum conflito não sei o que então aumenta esse hasana torna-se ainda melhor na propagação do islam porque isto é isto é normal eu estou a tentar explicar a alguém o islam e ele por ignorância e insulta-me sai daqui o que é que você pensa que é você acha que eu vou deixar aquilo que eu sou para seguir essa tua religião que não me presta religião de terroristas e eu sou humano aí o meu lado humano pode falar mais alto e esquecer que eu estou aqui com uma missão a tendência aqui é de agora vou te mostrar quem sou eu você está a ver aquele ginásio ali eu que inaugurei até hoje essas batatas aqui todas agora vou te mostrar como é que você está a falar mal da minha religião não é essa a tendência mas Allah diz que não faça isso sem mais amável mesmo nessas circunstâncias e temos exemplos um homem veio ter com o Nabi estava a descansar estava a descansar vinha de uma batalha os sohabas estão ali a descansar o homem aproveitou aquela altura em que o Nabi está ali um pouco isolado agora sim chegou devagarinho pegou na espada acordou o Nabi disse quem vai te proteger de mim agora o Nabi o Nabi olhou para ele ali o Nabi tinha muitas alternativas podia gritar chamar os companheiros ele próprio tinha forças podia derrubar o homem sabe como é que ele respondeu respondeu-lhe com um sorriso olhou para ele e sorriu disse Allah Allah vai me proteger de ti a espada caiu o Nabi então apanhou o homem já sabe agora a espada já está nas mãos dele disse olha sei melhor do que eu eu tomei a espada com maldade então não vale a pena imitar-me não sou bom exemplo só num sorriso o Nabi disse olha posso te dar algo melhor do que isso apresentou-lhe o Islam o homem disse que não é muito bom ter o convite mas não não aceito disse não vai o homem mandou um espaço e depois voltou disse abraçou o Islam o Nabi perguntou quando eu te chamei por que que negaste para que não pensasses que eu abracei o Islam por causa de medo da espada era para saber que eu já tinha chance de fugir mas não voltei está de correr isso os sohabas estão a dormir já viram se o Nabi fosse uma pessoa qualquer se já te apanhei deixa agora matar-te aqui mesmo mas então é esta criatividade hikmah é isto nós estamos numa missão então o mal que nos atinge por causa dessa missão perante a Allah são recompensas magníficas não é fácil somos humanos também às vezes somos atingidos às vezes até as nossas famílias sofrem consequências por causa deste da'wa em algum momento nós até podemos num momento de fraqueza humana podemos cair querer retaliar mas você logo lembra-se não esta missão não é minha eu não estou a chamar esta pessoa para mim estou a chamar para Allah Allah sabe como é que vai guiar vocês viram o Nabi foi apedrejado no toaif até mandaram crianças malucos perseguirem o Nabi com pedras tanto que até o sangue começou a escorrer dos pés do Nabi naquele momento ele maltratado com fome perseguido levanta as mãos começa a fazer doan foi no preciso momento que Allah mandou duas criaturas Jibrilo e o anjo das montanhas disse a Rasul Allah este é o anjo das montanhas Allah colocou até o serviço ordene-lhe como quiseres o anjo das montanhas que a Rasul Allah colocou até o teu serviço se quiseres já vou juntar as duas montanhas que a cidade de toaif estava numa colina entre duas montanhas se quiseres já vou esmagá-los com as duas montanhas se fosse um de nós diria mas afinal você ainda está a falar até à espera de que faça não mas Nabi não fez isso só olhou para ele e disse a minha esperança é de que se eles não aceitam mas deles que Allah faça surgir uma descendência que diz e foi o que aconteceu é este espírito de daia que nós queremos resgatar quando falamos do discurso islâmico mas isso não significa ser atrasado como dizia que o nosso discurso precisa evoluir evoluir acompanhar os desafios atuais isto é no nosso discurso devemos devem se refletir os desafios que apoquentam o mundo atual e procurarmos do coran do islâm soluções para esses problemas é assim que o mundo vai nos conhecer hoje no mundo nós somos conhecidos como confusos e terroristas como é que vamos inverter essa mensagem ameaçando quer dizer vamos supor que os grupos Boko Haram o Estado Islâmico o grupo Daesh na Líbia por aí todos esses movimentos vamos supor que conseguiram dominar o mundo com a força das armas depois o que é que vai acontecer o islam vai se estabelecer não mesmo que nós consigamos fazer isso dominar o mundo pela força ou com a lógica da força porque nós precisamos dominar o mundo com a força da lógica não com a lógica da força vamos supor que conseguimos dominar o mundo com a força das armas o que é que vai acontecer por algum tempo as pessoas vão nos temer nós vamos ser temidos mas vamos deixar aí um vulcão que a qualquer momento pode pode explodir é o ódio nos corações é o ódio nos corações Nabi a.s. conquista a Mecca pergunta aos coraixitas matarão a.s. o que é que vocês acham que eu vou vos fazer um irmão generoso filho de um irmão generoso ele só disse e diz vós sois os libertos sabendo que estes homens ontem mataram meus companheiros maltrataram-me tiraram-me da minha terra mas ele então aceitou assim a todos eles então o que o que significa que nós hoje precisamos usar a mesma linguagem que o mundo conhece a tecnologia e a ciência hoje fico muito triste quando vejo irmãos muçulmanos nós nas nossas mesquitas você para ser grande ánimo tens que promover aquelas palestras que provocam jazbah fazem chorar você quando vai ali depois começa já a dar aquelas palestras a gritar Allah jahnam você faz isto o fogo está ali este fulano já morreu amanhã sou eu quer dizer todo mundo está ali a chorar a chorar a chorar acabou depois ficam ali as lágrimas cada um vai para casa almoço janta parece que nada aconteceu então quando você provoca emoções dessa natureza as pessoas dizem MashaAllah grande ánimo sabe por que acontece isto? porque a nossa comunidade não gosta de palestras que lhes obrigam a pensar nós não gostamos de pensar gostamos de agir por emoção é por isso que quando temos uma palestra você repara não estou a dizer que é o caso aqui as pessoas nunca andam assim não estão em uma palestra sabe por que? porque aquilo é para é para ouvir e deixar ali mesmo então você pode estar aqui a falar de um tema duas, três horas de tempo então abre espaço perguntas vamos supor que o tema era sobre a situação dos muçulmanos no mundo você fala 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 acabou explica nesta parte na Europa na África na Ásia os muçulmanos vivem assim tem essas dificuldades vamos abrir espaço para perguntas e respostas eu tenho uma pergunta mas não tem nada a ver com o assunto como é possível qual é a sua pergunta ouvi dizer que uma vez que carne de crocodilo dizem que parece tem o mesmo sabor de carne de frango é halal está a ver isto quer dizer é triste e é frustrante é muito triste então estimados irmãos eu queria o tempo já está a nos fugir só queria terminar aqui com um ponto em jeito de conclusão quando nós falamos quando nós falamos da necessidade de renovação do discurso islâmico não podemos pensar que a renovação de que estamos aqui a falar tem alguma relação com aquilo que foi a experiência da Europa no passado por volta dos séculos 15 e 16 não tem nada a ver com isto a Europa também teve uma experiência de reforma religiosa então a Europa quando a igreja entra em colisão com os evolucionistas a Europa fugiu de uma igreja por causa das atrocidades da própria igreja só que infelizmente generalizaram isso nós temos uma religião que desde o primeiro momento abraçou o conhecimento considerou a busca do conhecimento como a igreja então a história da reforma na Europa não tem nada a ver com aquilo que estamos aqui a dizer nós quando falamos da necessidade de renovar o discurso islâmico estamos apenas a dizer que o que nós estamos a precisar é reformar os mecanismos que nós usamos para transmitir essa mensagem quer nas nossas madraças nas nossas palestras onde quer que nós estejamos temos que estar à altura dos desafios e isso logo implica acompanharmos a evolução das coisas a evolução das coisas hoje já se fala de transplante de órgãos humanos já se fala de muitas coisas então temos que estar à altura desses desafios hoje fala-se da crise econômica onde é que nós muçulmanos nos situamos quer dizer estamos a falar no espaço a opinião pública internacional como é que nós podemos influenciar a opinião pública internacional como é que podemos fazer isso porque essa coisa de Dawa é mesmo influenciar a influência é um poder que nós precisamos usar o que acontece ao nosso redor onde é que nós estamos o que é que o nosso o que é que o nosso islam diz então estimados irmãos este assunto é um assunto transversal é um assunto com muitos tentáculos e eu como vos dizia que não quero trazer aqui coisas acabadas mas sim queria apenas fazer uma provocação há várias outras questões que eu deixei mas o tempo não nos permite e queria mais uma vez agradecer-vos agradecer a vossa presença e agradecer também aos irmãos que organizaram este evento e a minha esperança é que o tema tenha tenha sido compreendido da melhor forma e que isso possa nos criar um certo apetite de nós realmente avançarmos para debates francos para coisas concretas este tema não se esgota aqui este tema ainda pode levar o tempo que for preciso mas precisamos realmente avançar nesse processo de transformação do próprio discurso islâmico e logo após o término da palestra entrevistamos o presidente da FAM fusão de acadêmicos de Moçambique Uxair Tembo Agradecer a Allah pela oportunidade que tivemos hoje de escutarmos aquela palestra na voz do Shai Saeed falando do discurso discurso islâmico dizer que a expectativa em termos de aquilo que foi o discurso a expectativa foi maior e o Shai Saeed foi falar exatamente aquilo que nós esperávamos ouvir e de uma forma muito resumida dizer que o balanço para nós é positivo é positivo pelo fato de ele ter nos falado do problema do discurso islâmico que entre várias percepções na praça as pessoas cada um percebe o islâmico da sua forma cada um tem a sua abordagem e a abordagem essa que pode levar ou que às vezes leva as pessoas muito distante daquilo que é o ponto da própria visão do islâmico então o discurso segundo Shai Saeed Habib que é a reforma da da metodologia da abordagem ou da mensagem do islâm e falando da criatividade que tem sido um ponto muito que muitos musulmanos ficam despercebidos e não tem levado isso com peito falando falando do hikmah que é a prudência que é a sabedoria que também muitos álimos muitas pessoas não tem usado esse instrumento na propagação do islâmico então Shai Saeed mais uma vez veio nos lembrar veio falar com um pouco de detalhe sobre 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 o discurso e a sua importância para o desenvolvimento do islâmico evitando discursos mortos evitando redundância no próprio discurso então vem nos falar a partir deste tema da criatividade uma pessoa ou o álimo que está a falar do islâmico que quer chamar as pessoas para o islâmico tem que ser criativo tem que velar para vários fatores vários elementos concretamente o tempo concretamente a pessoa o receptor da mensagem assim como também o que o próprio discurso então são aspectos que foram nesta palestra focadas que para nós achamos o tema foi oportuno embora ele tenha dito que a palestra ou ele não vinha com o produto acabado de facto o tema é muito vasto e precisa de fato de muito trabalho precisa de muito diálogo muita conversa uma vez que o tema é vasto teremos mais programas do gênero ser acadêmico significa um trabalho contínuo então sempre nós teremos que convidar a ele assim como tantos outros chefes para vermos discutir assuntos de gênero na expectativa de melhorarmos a nossa performance na expectativa também de respondermos aquilo que é a procura do próprio indivíduo musulmano o islam não é um trabalho que termina assim como a própria fé evolui assim como baixa então sendo assim temos que envidar esforços temos que trabalhar de forma contínua e árdua no sentido de respondermos com essa procura e a expectativa que o nosso cliente que é o próprio musulmano está à procura então sempre vamos trabalhar nesse sentido e não terminamos para que até a morte nos chegue qual foi o critério de escolha do tema? colhemos nos recorrendo nos refugiando àquilo que se falou do hikmah olhamos para o momento olhamos para o nosso cliente que é o indivíduo musulmano estou a usar o termo cliente não exatamente mas de forma metafórica então olhamos para o indivíduo a pessoa que precisa olhamos também aquilo que são as nossas metas nossos planos aquilo que nós perspectivamos atingir então todos esses elementos se juntam no critério para a escolha ou para o estabelecimento do tema que nós queremos abordar queremos apresentar para o nosso para o musulmano então pela importância sim mas também pela necessidade que o indivíduo musulmano assim como musulmano como receptor assim como musulmano como quem dá que é neste caso que é a própria fusão da Academia então olhamos esses fatores todos de forma conjunta e escolhemos o tema acha que a chuva de certa forma acabou atrapalhando aquilo que foi a adesão dos muçulmanos a este evento primeiro dizer que para nós o que interessa não é não é não é a quantidade como também o próprio Che falou quando estava a falar da demografia na sua introdução o número de muçulmanos mas ele falou também que desejava que isso fosse de forma mais qualitativa então nós não olhamos tanto pela quantidade não analisamos as nossas atividades pela quantidade mas sim analisamos pela qualidade para nós o número respondeu aquilo que é a expectativa pelo fato de os presentes foram são pessoas do nível da própria palestra então a chuva em termos de número global podia ser ainda mais a chuva impediu de certa forma mas isso para nós não conta muito conta de facto é a presença o número a qualidade das pessoas presentes nesta palestra deixasse alguma mensagem em torno do tema que foi abordado para os nossos queridos irmãos muçulmanos que de uma ou de outra forma não poderam castar dizer aos irmãos os presentes assim como os ausentes que se for por chuva ou por um outro motivo não seja quando se se convoga um encontro de gênero é preciso que nós vamos em massa no sentido de aproveitarmos o máximo para aprendermos porque as oportunidades são escassas então temos que capitalizar os recursos que temos recursos estamos a falar dos próprios cheios estamos a falar dos cheios estamos a falar dos outros então a presença desses nas nossas vidas é de extrema importância por isso quando temos esse tipo de oportunidade temos que afluir de massa porque no Hadith o profeta fala que ele eleva ele retira o conhecimento das pessoas mas não retira no sentido de que os livros sejam eles queimados mas sim no sentido do Hadith mas sim no sentido de levar os próprios almas a ausência o desaparecimento físico dos sábios então quando temos em vida os cheios e estão disponíveis para nos dar algum conhecimento temos que aproveitar no máximo temos que capitalizar os esforços que eles estão a empreender então para dizer que essas oportunidades são raras não sabemos se estamos hoje em vida não sabemos amanhã se estaremos em condições ou em termos de saúde ou assim sucessivamente então temos que afluir em massa para aprendermos porque é a responsabilidade de todos nós fazermos chegar o DIN não só fazer chegar mas também fazermos o uso nas nossas próprias vidas Zé Coulon Reira acreditamos que ficou aqui o essencial onde ficamos a saber também que a escolha do tema foi pela sua importância e também pela necessidade e nós ficamos por aqui Inshallah até a próxima Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e aí